E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, hoje dia 19 do 11 de 2020 Localização Madame Nazar pra você vender os seus itens, comprar mapa, vamos lá hein, vamos ver onde que ela está Enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que está bacana demais Seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar né Madame Nazar hoje se encontra aqui em Blackwater, bem great aqui ó Madame Nazar está aqui em Blackwater aí pra você vender os seus itens Então o vídeo hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu! Tchau